É isso aí, muito boa tarde, é você que tá ligadinho na rádio Nova Metrô, já estamos de volta, Sarará. Ô, coisa linda, hein? Tudo certinho? Tudo certinho, o bicho vai comer agora, hein? É, o pessoal vem armado aí, Sarará. É, o rapaziada vem com tudo, hein? Vem com tudo aí. Passou o fio já, estão tirando os casacos, é. Tá aí, estamos aqui, Alves, deixa eu botar aqui a câmera na rapaziada, porque a gente já tá gravando também, porque amanhã vai pro YouTube essa entrevista. Deixa eu mostrar aqui a rapaziada. E aí, rapaziada? Sejam bem-vindos, salva de palmas aqui. Vamos apoiar o dia. E aí, tudo certinho? Tudo certinho, meu irmão. Quer dizer que é um prazer pra gente estar aqui hoje, né? Deixa eu baixar aqui a minha trilha. Aí, fala bem pertinho. Prazer pro desejo maior estar aqui hoje na Nova Metrô. Quer dizer que somos muito fãs do seu trabalho também, da rádio, né, Henrique? Que legal. Acompanhamos sempre aí e agradecer também o nosso convite. Que bacana. Rapaziada já faz um trabalho. Quero mandar um abraço pro Xande, né? Não dá pra começar essa entrevista. Alô, Xande. O Xande que apresentou aqui a rapaziada. Xandão. Sumiu. Cadê o... A hora com o Xande já ou ele sumiu também pra vocês também? Vai chegar a 6 minutos. É. Vai no exportação hoje ele lá? Vai. Vai. Que legal, gente. Deixa eu... Antes de apresentar a banda aqui, deixa eu pegar o meu auxílio aqui, que eu quero mostrar a banda pra quem tá na nossa live. Então agora, deixa eu mostrar aqui, gente. Deixa eu mostrar a rapaziada do Desejo Maior. Quero que tu apresente aí o nome de cada um, por favor. O nome de cada um aí pra essa rapaziada que tá aqui com a gente. Deixa eu pegar aqui. Agora. Agora sim. Pode falar aí o nome de cada um aí pro pessoal ver. Beleza, gente? Bruninho Chamego. Aí. Voz e pandeiro. Muito prazer, gente. Rick Santos, vocal. Rick Santos. Quem mais tem? Quem mais tem? Vai ter que apresentar eles pra mim, por favor. Luiz Pinheiro no violão. Aí. Fernando Lins toca o sopro, toca o banjo. É o nosso produtor também. Eita. Alô Negrete. Negrete no surdo. O famoso Negrete. O famoso, é famoso. É o Nego Boy. E tem nossos parceiros que a gente não pode viver sem eles, né, Rick? Os caras que dão toda a estrutura pro Desejo Maior. Quem é que tá lá atrás, lá? Juninho Fidelis, que é o nosso cavaco. Aí. E o nosso parceiro Manga Percussão. Opa. Ó, rapaziada. Percussa. Que isso. E o Paulinho, o produtor que tá lá fora. Todo esse time aí tá naquele audiovisual lá do YouTube? Sim, sim. Tá? Todo time tá lá. Já recomendo, viu, gente? Assistam ao audiovisual aí do Desejo Maior, que é um projeto bem legal. Foi lançado, acho que dentro da pandemia? Tô errado? Isso. Foi na pandemia, né? E vem outro por aí, viu? Vem outro já? Vem outro por aí. Cara. O projeto já tá encaminhando. Dia 22 a gente grava o nosso próximo audiovisual. Olha, dia 22 agora? Dia 22 agora. Caraca. É, participações bacanas. Já confirmada. Que bacana. Alô, Negrete. Alô, Negrete. Participações desse novo audiovisual vai estar o Marquinho Sensação, Krigor, Magrão Exalta e Nego Branco. Tá aí, gente. Então, já já a gente vai falar mais sobre... Eu vou fazer uma linha do tempo breve com vocês, que eu sei que o grupo tem uma história, né? A Zé da já tá nativa aí faz um tempo. Mas eu quero apresentar pra vocês para Porto Alegre com música. Podemos fazer alguma aí pra gente apresentar pro pessoal? Vamos lá. Vamos embora. Quero até agradecer o pessoal que tá chegando aí, ó, diretamente de Santa Cruz. O Cris Fraga, meu amigo. O Cris Fraga tá na área. A Josi Reis também tá com a gente. A Lely, fica aí. A Patrícia também. Tem dois ingressos pro Pichote aí que a gente vai usar, rapaziada, aqui do Desejo Maior para fazer o sorteio daqui a pouco. Patrícia Anderson Fernandes tá na área. Todo mundo aí chegando. O pessoal chegando. O que é que vai sair aí? O que é que vai sair pra gente chegar aí, gente? Vamos começar com Agora Estou em Outra. Eita! Oposição de Bruninho Chamigo, Marcelo Negrete e Luiz Pinheiro do Violão. Inclusive essa música saiu de uma história de um parceiro da gente que está aqui, mas não podemos contar que... Não dá pra falar? Porque ele morre de vergonha se a gente falar. Não dá pra dizer nada. Não dá pra anonimato. Mas se vocês prestarem atenção é só olhar que ele está morrendo de vergonha nesse exato momento. Vamos ficar olhando. Vamos contar a história primeiro. Eu te falava todo dia que um dia eu não ia mais pedir pra ficar contigo. Você brincava, esnobava, pisava e falava, meu bem, você está em minhas mãos. Não sou cachorro pra ficar ruim do osso. Se você não quer, eu vou curtir a vida. Vou esquecer tudo que a gente viveu. Você não deu valor, agora me perdeu. Eu te falava todo dia que um dia eu não ia mais pedir pra ficar contigo. Você brincava, esnobava, pisava e falava, meu bem, você está em minhas mãos. Não sou cachorro pra ficar ruim do osso. Se você não quer, eu vou curtir a vida. Vou esquecer tudo que a gente viveu. Você não deu valor, agora nova me trouxe desejo maior. Pode falar o que quiser, eu não tô nem aí. Agora estou em outra, e vê se larga do meu pé. Pode falar o que quiser, eu não tô nem aí. Agora estou em outra, e vê se larga do meu pé. A galera que tá em casa pode cantar com a gente agora. Pode falar o que quiser, eu não tô nem aí. Agora estou em outra, e vê se larga do meu pé. Você não deu valor, vacilou, caiu. Pode falar, vem com desejo maior. Vem, vem, só volta você pra cantar com a gente. Agora estou em outra, e vê se larga do meu pé. Agora tem outra que quer, pode falar o que quiser. Não tô nem aí, agora estou em outra, e vê se larga do meu pé. Você não deu valor, agora tem outra que quer. Pode falar, pode falar, nova me trouxe. Agora estou em outra, e vê se larga do meu pé. Você não deu valor, desejo maior. Agora tem outra que quer. Agora tem outra que quer, desejo maior. Que beleza. Vamos bater palmas aqui, gente. Maravilha. Pô, tirou onda, Sarará. Que isso, hein? Qualidade, rapaziada. Essa é boa. Qualidade, rapaziada. Obrigado, meu irmão. É a mais recente, né? Mais recente. Mais recente, ela não tem o audiovisual, ela vai vir agora nesse audiovisual aí com o pessoal cantando. Saiu uma agora também, que já estava fechado o DVD. Aí os caras falaram pra não compor mais, não compor mais, porque já... Tem muitas músicas que acabam entrando, né? Segura. Aí já entrou uma agora nos 45. Teve que gravar correndo pra entrar no DVD. Que legal, cara. E o nome dessa é Cavac Pandeiro. Cavac Pandeiro. Bom também. Cara, eu quero saber um pouco da história de vocês. Eu só deixo eu ir aqui pro... Ó, o pessoal elogiando aqui, mandando parabéns. Rapaziada top, já dividimos muito o palco. Se puder, manda um abraço aí pro grupo Pagode da Amizade. Oba! O Anderson Fernandes curtindo a Rádio Nau Metrô aí. Alô, Pagode da Amizade. Vamos junto, Anderson. Que legal, cara. Que legal. Tem boa tarde aí. Te achou aí, Sarará? Achei. Marco Antônio de São Paulo. Que legal. Também tá com a gente. O Chris Wagan. Marco, Marco. Alô, Marco, forte abraço. É, de São Paulo. Que legal, gente. Vai chegando, vai mandando o alô. Que a gente tá aqui ao vivo com a Rapaziada Desejo Maior. Chegou hoje aqui, né? Rapaziada. Já aconteceu isso com um grupo que desceu recentemente? O cara foi pior que tu. O cara foi pior que tu. Tu esqueceu a carteira. Ele chegou atrasado no check-in. E ainda, ele... Daí chorou lá, né? Foi o grupo de nós. Grupo de nós. De nós. Rapaziada do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, eu acho. E aí, ele... Não, daí choraram lá no check-in. Conseguiram. Não, vocês vão embarcar. E ele pegou um... O ticket, né? Pra entrar. E perdeu o ticket, cara. Ele perdeu duas vezes, cara. Tipo, do trajeto de pegar ali o ticket até o voo, o check-in, ele perdeu o ticket. Pior que tu. Tu só perdeu a... Só esqueceu a carteira. Eu fiquei preocupado com isso. Eu fiquei ligado no seu. Falei, se perder, já era. Igual o Mr. Bean, né? Foi a primeira vez, avião? Primeira vez? Não. Já viajaram? Já foram pra... A minha é a primeira vez. É? Sim. Rio de Janeiro... Cheguei surdinho. É? Deu um esprevo, voltou. Voltou. Gente, vamos lá. Vamos começar a falar do grupo. Tem uma história aí também. Tem The Voice dentro dessa história? Tem The Voice, sim. Então vamos conversar aqui. Vamos falar um pouco do início do grupo. Não sei se é com o Negrete, não sei se é contigo. Negrete tá lá. Negrete? É o pioneiro da história. Ah, é tu que criou, Negrete? É, eu e o Fernando Lindo, na verdade, nós somos as lendas aqui do Desejo Maior, né? Eu sou a lenda. Então vamos falar. Fala um pouco aí pra gente. Ó, o Desejo Maior foi fundado... Essa formação tá há mais ou menos quatro anos, né? Mas o grupo tem... Ele foi fundado em 1998. Eita! O Desejo Maior. Então é um grupo que já tem bastante história, bastante caminhada aí, já... Mas já teve trabalho desde... Pô, a gente tá falando época de sensação, de soeto, já tinha CD's. Ó, cara, de CD estamos aí mais ou menos na quarta edição aí, quarto álbum. Quarto álbum. Caraca, velho. Que agora já praticamente não fala mais em CD, né? Aí a gente estamos indo agora nessa formação pro nosso segundo áudiovisual. E aquele cara lá de Porto Alegre não botou nem um CD de vocês no YouTube? O cara que metia os negócios no YouTube? Pô, tem aquele cara lá que eu fiquei sabendo que vai colocar agora. Sabe, começa com o Jota e... O J.R. Belo pegava os negócios e largava lá do nada, né? Os gravadores viam o outro. Você sabe que desde a época do Orkut que eu acompanho o seu trabalho. Tem muita coisa lá, né, cara? A época do Orkut. Tem muita coisa lá, minha, nossa. Tem muita coisa lá. Eu trabalhava no hotel, eu trabalhava no hotel e colocava lá. Tem um... No YouTube lá tem uma playlist lá da J.R. Belo que tem só o sambão pesado. Tem. Colocava naquela playlist lá e... Cara, tem muita coisa lá, velho. Tem muita coisa lá. Pô, vou atrás, eu coloquei esses CDs de vocês, o primeiro e o segundo, não? O desejo maior, um, dois. Dizem que tem quatro álbuns. Tem uns quatro álbuns. Tem uns quatro álbuns, ó, então vou lá atrás. Só que nessa formação aí podemos trabalhar em cima do audiovisual, que é recente, bacana. Sim, sim, sim. E tá com engajamento ótimo. Que legal. Tá, aí vamos lá. Vamos saber onde é que entra aí essa turma aí. Como é que funcionou essa formação? Tá de quanto tempo pra cá? Essa formação tá... Quatro anos, né? Fazemos quatro anos. O primeiro que... Na verdade é assim, o desejo maior tinha dado um tempo, né? É que eu fui faculdade, tudo muito corrido, tinha dado um tempo. Aí veio o Fernando Lins e trouxe a ideia de voltar o projeto, voltar o grupo. Me chamou, na sequência veio o Rick Santos, Bruninho Chamego, que acabou falando, não posso deixar meu cumpadre de fora, né? E trouxe o Luiz Pieiro. Tocava no grupo Tia Samba. Tia Samba? Quem é que tocava no Tia Samba? Eu e o Luiz. Caraca, Tia Samba do Bira Vaisa. Esse aqui é a verdadeira lenda, viu? Esse aqui, ó. Não parece, mas esse menino aqui... É novo, parece novo. Esse aí é desde a época lá do Almig Neto. Sério? Aí os caras me chamaram pra entrar e aí eu fiquei com dó do menino, né? Porque ele ficava mandando mensagem todo dia, eu falava, por causa disso. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Mas é um cara espetacular, que toca muito, né? A gente não podia deixar de fora, né? Tá, e aí então essa formação tem quatro anos? Quatro anos. Tá, e a história do The Voice, pra eu entender? Nick Santos. Então, The Voice... Eu me inscrevi, simplesmente. Eu tava navegando na internet. Aí eu vi em 2019. Estão abertas as inscrições para o The Voice 2020. Aí eu, tipo assim, sem nada pra fazer, fui lá e me inscrevi. Mandei os vídeos, mandei foto. Aí isso foi meados de outubro de 2019. Quando foi janeiro de 2020, me mandaram um e-mail de confirmação que eu estava dentro do programa, que eu tinha sido selecionado pra seletiva. Aí eu fui fazer o teste e passei no primeiro. Mandaram eu votar no dia seguinte. Aí quando eu voltei no dia seguinte, pediram pra me cantar outra música, que no dia seguinte foi Fulminante, que eu cantei. E aí foi essa canção que eles escolheram pra que eu cantasse nas audições das cegas. Olha aí, cara. Então tu passa por duas? Boa curiosidade essa. Tu passa por duas? Duas. É, na verdade é mais. Mas, tipo assim, pra você ser selecionado, são duas. Mas aí depois tem mais uma etapa. Entendi. Que aí você pode viajar até o Rio, se você não passar outra etapa, você também não tá dentro. Entendi. Aí tu cantou Fulminante na audição das cegas. É. Aí na pré... Na seletiva eu cantei Ainda Bem do Tiaguinho. Olha. Eu entrei Ainda Bem do Tiaguinho. E nas audições das cegas eu cantei Fulminante. Virei as quatro, graças a Deus. Caraca, sério? Pô, tudo é novidade pra mim. Aí tu virou... Viraram as quatro e tu escolheu quem? Escolheu o Lulu Santos. Eu não sabia... Eu não tava nem com expectativa de que iam virar, porque eu só acreditei no programa depois que eu pisei no palco. Saquei. Eu fui, tipo, meio que na emoção mesmo. Ah, fui selecionado, vamos ver no que dá. Aí chegou lá, o pessoal perguntava se virar os quatro. Quem que você vai escolher? Eu falava, não sei, não sei nem se vão virar. Vira virar primeiro, né? Aí escolheu o Lulu no estralo assim mesmo. Não tinha nem ninguém planejado pra escolher. Caramba. Os outros três eram quem? Era o Lulu, o Brau, a Isa e o Michel Teló. Caraca, a Isa tava já nessa edição. Tava. Maneiro, mano. Tá. E aí tu se ausentou um pouco do grupo? Como é que funcionou essa parte aí? É... Me ausentar um pouco do grupo. Aí a rapaziada segurou as pontas. Maneiro, cara. Mas aí quando terminou lá, voltamos força total. Tá. Eu vou falar sobre mais, sobre isso. Eu quero mandar um abraço pro pessoal que tá chegando aqui. Legal, legal. Rapaziada, desejo maior. Me espantei lá com o número de views. Me espantei lá com o projeto de qualidade. Projeto bem bacana, né? Depois a gente vai falar sobre esse projeto. Eu só queria pedir mais uma música aí. O pessoal que tá aqui com a gente, tá querendo música. É, são merecedores. O Marcos Antônio tá com a gente. Qualidade, hein? Sucesso, rapaziada. Jean Silva. Mais um grupo de qualidade chegando aqui na Nova Metrô. E tem uma agenda vasta aí. Tem fazendinha. Tem periquito, né? Pagode do perica lá. Perica, olha Marquinhos. Tem exportação. Hoje já já a gente vai falar sobre tudo. Quero agradecer a grande audiência. Você que tá chegando aí. Eu vou... Vamos fazer o primeiro já agora? Vambora. Vocês vão fazer o quê? Uma conhecida ou uma de vocês? Vamos fazer uma... Na verdade é um dos pilares principais do grupo. O nome da canção é Suposto do Namorado. Ah, tá. Conhecida. Tá, conhecida. Então depois dessa aí a gente vai fazer a brincadeira. Eu vou pedir uma do Pixote pra vocês. Pode ser? Opa. Bora lá. Vamos de som. Vamos com o Desejo Maior aqui no estúdio da Rádio do Metrô. Essa canção, ela foi gravada pelo Desejo Maior. Primeiro grupo do Brasil a gravar essa canção. Em 2007. O nome da canção é Suposto do Namorado. Você liga aí. O que vou fazer do meu viver sem ter você não pode ser imaginar que pode estar no meu lugar? Madrugada não tem hora pra cá. Eu sei que ser você vai ser assim até o fim. E eu não vou me acostumar a te olhar como uma amiga que eu não posso mais beijar. Te olhar com outros olhos não aguento, tô sofrendo demais. Volta a coragem pra mudar no pensamento que você não quer mais. E quando eu ligo pra te ouvir do outro lado, eu ouço a voz teu suposto namorado. Que já atende o telefone em seu lugar. Mas ninguém vai te amar muito mais do que eu. Mas ninguém vai tocar em você como eu. Mas ninguém sabe o jeito de te arrepiar. Ele pode tentar, mas não dá. Pois só eu que nasci pra te amar. Mas ninguém vai te amar muito mais do que eu. Seja o maior inovamente todo. Mas ninguém vai tocar em você como eu. Mas ninguém sabe o jeito de te arrepiar. Ele pode tentar, mas não dá. Pois só eu que nasci pra te amar. Pra te amar. Tá aí, gente. Pô, seu namorado. Marcelinho, TDP. E Tiago Alexandre. Tiago Alexandre. Tiago Alexandre. Que isso, hein? Que sonzera, Sarará. Que isso, hein? Vocês lançaram antes do disfarce, pô? Foi. Caraca. Conheci ela com Juninho. Em 2007, né, Nuglet? Essa é foda. Fomos o primeiro grupo do Brasil a gravar essa canção. Na verdade, ela se tornou muito conhecida em São Paulo. Tocou na 105 FM, Transcontinental e várias outras rádios pelo Brasil. Aí, logo após, aí veio o trabalho do disfarce no Rio de Janeiro. E ela foi lá do B, ela nem foi de trabalho, eu acho, né? Ela foi de trabalho. Caraca, velho. Que legal. Parabéns, viu, velho? Uma das músicas mais pedidas lá na Transcontinental. Que legal. Manda um abraço pra Trans, pra 105, a Gazeta. Todas as rádios lá, exclusiva. Gosto muito lá. Gosto muito da exclusiva. Quero conhecer um dia exclusivo. O rapaz, o Fábio lá, gente boa demais. O cara é visionário também, né? O cara é visionário. Gosto muito. Das antigas também. Gente, aí, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Teve um... Gente, já já vai sair o sorteio aí. Já já vai sair o sorteio aí. Aí, dentro da pandemia... Tu volta? Como é que foi lá o programa? Tu ficou, passou algumas etapas? Como é que foi? Então, por causa da pandemia, Cada fase que eu passava, Eu voltava pra São Paulo. E lá a gente ficava separado. Tipo, cada um no seu quarto. Não podia ter tanto contato. Porque a gente tinha um ensaio. Antes da apresentação, da gravação do programa. Tinha um ensaio no palco. E todo... Antes do ensaio, tinha a testagem. E antes da apresentação também. Se eu testasse positivo, eu tava fora do programa. Caraca! Tanto que teve uma amiga minha lá, A Ana Carvalho, Que ela foi desclassificada. Porque ela foi pras audições, Ela virou três cadeiras. Voltou pra São Paulo. Quando foi pra voltar pras batalhas, Ela foi testada aqui em São Paulo. E testou positivo. Foi desclassificada. Minha nossa. Aí teve que tomar todo o cuidado pra não... Eu não acompanhei essa edição, cara. Não acompanhei. Foi bem o pico da bandeira preta ali. Foi isolado. Pra você ter ideia, O meu teste do The Voice foi dia 10 e 11 de março. Quando foi dia 17, Foi decretado o isolamento social. Aí eu achei que nem ia rolar, nem nada. Aí quando foi... Quando foi em junho, Mandaram a confirmação. Do... Que aconteceu o programa. Caramba, cara. Aí tu foi até que etapa? Eu fui até a semifinal. Olha aí, cara. Caraca. O que foi campeão da edição? O Victor. Victor Alves. Não, tô ligado. Não vi. É, ele cantou Ferrugem na primeira apresentação dele. Olha aí. Que maneiro. Mandou muito. Aí que eu quero falar. Aí vocês gravam o audiovisual. Eu quero que vocês falem desse audiovisual, Que é onde eu conheci o grupo. Sim. É um projeto ali bacana. Fala um pouco pra gente até desse cenário. É um bar, aquilo? Como é que é? É o... É um barzinho. O seu amigo Jair lá. O Vilarejo. O Vilarejo Bar. Maneiro, cara. Você tem espaço pra gente ir lá. Deu uma força também, Jair. Foi o primeiro audiovisual de vocês? Isso. Foi. Foi o primeiro. Dessa formação, né? Inclusive, fizemos o clipe também da Namoral também. Foi lá no mesmo espaço dele, mas é um pouco mais separado, né? Mas faz parte também. Foi após tu sair do programa? Sim. Aí vocês gravaram esse projeto? Sim. Maneiro. Foi o formato? Tipo, todo mundo tava fazendo... Desculpa. O projeto foi antes. Ah, vocês gravaram antes? Foi antes. Entendi. Tem programa. Só seguraram pra soltar depois que tu saísse. Na verdade, a gente soltou antes, né, Negrete? Estava soltando só de pouquinho. Soltamos um pouquinho antes. Soltando o principal, um pouquinho antes, já pra aproveitar... Aí, Sola. Pra embaixar. Entendi, entendi, entendi. Porque tem muito acesso lá, né, cara? Tem um bloco mais de 100 mil, não tem? Tá chegando quase um milhão. Sério? Tá quase um milhão. Tá quase um milhão. Caraca, velho. Caraca, um milhão eu não sabia. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos lá. Tô no 3G, não faz o sorteio agora. Diz a Lely Fraga. Tá aí com a gente. O cantor Joel Trindade tá com a gente. Vamos aí pro secadinho. Conhece o Joel? Vamos juntos, Joel. Alô, Roger. Também tem história, né? Abraço pro Joel. Tá vindo com um trabalho muito bacana. Julio, agradecer os coraçãozinhos que tá bombando aqui. Bombando o coraçãozinho, hein? Alô, Carol Silva. Beijo de coração, Priscila. Que legal, gente. Que legal, bacana. Alô, Bruninho. Alô, Nando. O Everton do grupo Ansiedade tá na nossa live aí também. Alô, Everton. Opa. Vamos juntos. Rádio Consenário. Está aqui também amanhã vocês estão na Rádio Conceito, né? Rádio Conceito, boa. Alô, Clé, Everton. Eu queria aproveitar também pra mandar um abraço pro nosso parceiro Roger, que é daqui de Porto Alegre também. Roger? É, o Roger. Boa. Nosso parceiro aí. Alô, Junior Bel, desejo maior aqui amanhã na Rádio Conceito. Sarara acabou de ler esse aí. Isso. Adriana Abrito, São Paulo, falando melhor grupo. Que parte de São Paulo vocês são? Zona Sul. Zona Sul de São Paulo. Próxima Interlagos. Olha, já fui ali. Já fui ali. Próxima Interlagos. Não é Jabaquara ali, não? Não. Não, Jardim Ângela, Capão Redondo, aquela área ali. Ah, maneiro. A maioria é de lá. E tem só o Luiz, o Juninho, o Juninho já... Cara, eu não sei por que eu achei que vocês eram de Campinas, pra aqueles lados lá. Viajei. Eu nasci em Campinas. É? Mas vim pra São Paulo com seis meses. Tudo corintiano, não? Não, não. Só eu. Só eu. Ah? Corintiano. Tem três corintianos aqui. Faz favor de ganhar amanhã, hein? Eu, eu, Bruninho Chamego, Luiz Pinheiro, Manga Percussão e Juninho Fidelis, eles são os corintianos. Por favor, faz a mão amanhã, né? Tem que fazer a mão amanhã, né? O Nandolins é palmeirense, o Negrete é São Paulo. Mas eles estão quase virando corintianos já. É? Tem que fazer a mão amanhã, por favor, hein? O Inter tá bem animadinho, hein? Lado B é segunda. Segunda divisão. B é segunda, por favor. Tá maluco, claro, né? Gente, deixa eu perguntar pra vocês o que que sai aí de Pixote. Não pode ser muito fácil, tá? Se vir com nem de graça, na introdução eles já vão pegar. Escolhe uma aí. Um da maior. Gente, primeiro a responder na live qual o nome da música. Vou mostrar a tela aqui, tá? Porque tá chegando aí de vez em quando uns recados aqui aleatórios. E aí o pessoal fica bravo aí. Ô, eu respondi primeiro. Então vamos lá. O primeiro a responder com o nome da música, do Pixote, vai levar o ingresso pra curtir o show. Você vai receber agora aí no seu WhatsApp. E é hoje, né? O ingresso é hoje. É hoje. Já te arruma que é hoje. É hoje. Vamos lá. Meu coração não aguenta mais Humilhação precisa de paz Quero viver, ser feliz Quero encontrar diretriz Se o teu amor é maior Não vou ficar na pior Bora pro refrão Na pior Bateu, levou Nada a perder Cansei, já foi Não vou sofrer Hora de esquecer Hora de esquecer Vai! Tá bom, doutor! Pixote! Pô, sucesso, hein? Vieram bem! Vieram bem! Só pra quem sabe aí mesmo, é? E eu quero dar os parabéns aqui pra ela Deixa eu passar o nome aqui Ela tava tentando faz um tempo, hein, Sarará Conseguiu, hein Aos 47 do segundo Deu de Real Madrid aqui Quem a primeira a responder Foi a Michele Ribeiro Bateu, levou Aê, Michele Bateu, levou Só chamar no 51980228228 Que tu vai receber o ingresso aí no seu WhatsApp, é o QR Code, é só chegar lá no show E apresentar que você vai curtir o show Do Pixote Deixa eu mostrar aqui, Sarará, o show do Pixote Hoje, Nova Estima e Louca Sedução Nova Estima, Louca Sedução, ainda vai ter a participação Do Pata de Urso, vai ter a participação do Beia Vontade Vai ser um grande show Hoje, a partir das 22 horas Esse show aqui foi reagendado duas vezes Quando tu foi lá se apresentar no The Voice E aconteceu o show, era em abril De 2020, aham Aí remarcaram ele pra 2021 Porque teve a eleição ali, todo mundo achou que ia voltar ao normal Não, também não Veio a bandeira preta e fechou Então tem duas Duas vezes que foi marcado esse evento E não rolou E hoje vai acontecer Ah, dessa vez vai, né? Dessa vez vai Vai rolar, é hoje A baseada do Pixote já tá em Porto Alegre, inclusive Tavam passando o som lá O Juninho em percussão Que hoje faz percussão lá Mandou um alô Estavam lá no Pepsi 17 horas 30 minutos Vamos falar mais um pouco desse projeto aí Que aconteceu Foi lançado Quase um milhão de views Orgânico Só no pessoal olhar Pessoal Aí Sarara Na verdade até pedi a colaboração do pessoal Pra chegar pesado Pra atingir um milhão de views Que legal Vai ser nosso primeiro vídeo aí A atingir essa marca O completo ou é um bloco? É o completo Completo, um milhão Que bacana, cara O pessoal tá dando play lá e fazendo churrasco Foi o primeiro assim que lançamos E graças a Deus ele A gente imaginou que tem alguns projetos Esse lance ele vai perdendo a força E ele tá pelo contrário Tá lendo sozinho Tá crescendo mais, né Negrete? Que bacana E nós mesmos que gravamos Arranjo do Nando Lins O produtor do Fernando Lins É o produtor musical do grupo É Responsável por toda a parte aí Das partituras Que bacana Esse novo que virá agora Praticamente em 99% Só Não, 100% de música nossa Só as regravações Que é dos artistas Que vão participar Mas todas as músicas É tudo composições nossas E eu quero aproveitar Pra mandar um abraço Pro nosso parceiro Rafael Santiago também Nosso brother Que também é o nosso técnico Que bacana, cara Que legal, cara Que legal, que legal E a rapaziada Depois eu quero pedir agenda aí, viu Já deixa no gatilho a agenda aí Porque a gente vai Vai passar pro pessoal Sarará Tá aí Tá lendo os recadinhos aí? Pézão tá com a gente aí Pézão ia falar agora A Nelly Fraga tá com a gente também Junior, manda um beijo Pras meninas do fã clube Cantinho das deal setes Beijo, Luiz Mandinha Poc Poc Alô, Mandinha Mandinha é do fã clube do Do Eluso Ela é do fã clube do Swing Simpatia E ela é do fã clube do Morango do Nordeste Do Cara Metade E agora ela entrou no fã clube Do Jill Sim Das Jill Sets Ela vem com tudo E tá curtindo Daqui a pouco ela vai ser Do fã clube do Desejo Maior As Desejetes Samba dos Nanados Na live também Bruninho Bateu, levou também Tá com a gente aí Acertou o nome do som Mas quem acertou antes Aqui foi a Michelle Alô Michelle Chama lá no Whatsapp Tá aí no cantinho Da live Rodrigo Santos Também tá com a gente Diretriz Curtindo a gente aí Marco Antônio Marco Antônio Tão mandando vários alô aqui É gente Tá na área aqui Que bacana cara Como é que tá lá Os shows cara Como é que tá lá Tá legal Vocês tem um Fazendo bastante né Negrete Aquela casa Funciona ainda Que o Doce Encontro Grava direto O material lá Que é Interlagos E Tim Pinheiros Como é que é o nome Daquela casa Carioca Existe ela ainda Interlagos não Só em Pinheiros Pinheiros Como é que tá lá Tá rodando legal lá O grupo Tá Inclusive Nós fomos fazer participação No Pagode do Marquinhos Há umas três semanas Lá no Carioca Caraca Eu vi lá As redes de vocês É bem movimentada Cara O Nego Branco também não? O Nego Branco Vai participar Do nosso audiovisual agora Caraca É eu tô acompanhando lá Vocês tão rodando legal Cara São Paulo é diferente Lá de Deus nos shows Tá acontecendo Tá fluindo Tá fluindo O mercado de São Paulo É diferente Aqui a gente tem Sim Mas em São Paulo Eu acho que é um pouco Por ser maior Por ser muito grande São Paulo E outra Sorocaba Tem grupos também ABC também Fica bem perto Rola muito Como é que tá Essa situação Assim Do grupo Lá em São Paulo Eu queria que vocês falassem Um pouco Desse giro Do grupo Desejo Maior Pra gente Conhecer um pouco mais Porque hoje Quem é de Porto Alegre Vai conhecer vocês São Paulo Graças a Deus Tá cada vez melhor E assim Após o anúncio Da gravação Do nosso segundo Audiovisual Toda a parte De marketing Que tá sendo Desenvolvida em cima Aumentou muito Muito a procura Por shows Do Desejo Maior Que legal Eu falo em toda A cidade de São Paulo Toda cidade Principalmente na capital Tá andando E em cima Do que você falou Após a pandemia Abriram várias casas Muito bacana São Paulo Cada vez mais O pessoal tá abrindo Mais barzinhos E sempre agora Barzinhos top mesmo Bem estruturado Bem bacana Tem Tá rolando Abertura de show lá Tipo o Péricles Essas paradas Abrir Belo Abrir Os caras tão lá Belo vem uma vez por ano Aqui Duas no máximo Belo tá direto Lá no Rio né Não sempre rola Inclusive Estávamos agora Chegando na rádio E tinha o pessoal Trabalhar lá Na 105 Pedindo data Pra fazer Se não me engano Acho que até Renato da Rocinha Opa que legal Cara Então é É igual eu falei O grupo tá numa crescente Muito boa Graças a Deus Tá aí Meio que no seu Melhor momento Assim mesmo Da E tudo isso se deve Até perguntar pro cantor Tudo isso se deve Ao audiovisual Sim É o audiovisual O pessoal encontrou No audiovisual Um show maneiro Um grupo maneiro Assim como eu Porque eu confesso Eu fui um choque Quando eu olhei E entrei Tinha 160 mil Acesso Num dos blocos Que eu vi Aí o Xande O trabalho do boca a boca O trabalho formiguinha O que ele fez comigo Foi o trabalho formiguinha Ele falou Pô Esses caras são bons Eles vieram comigo Do Tia Samba E tal E tal E tal E agora A rapazela Tá vindo num trabalho Audiovisual Querem descer pra Porto Alegre Então Muito se deve A esse audiovisual Porque o pessoal Já sabe o que é o grupo Ah que legal Agora estou em outra É mais recente Não foi a Teimoso Agora lançamos uma Recentemente Que é Acho que tem uma semana Que é O Teimoso 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 É Teimoso Pondura Na verdade Nas plataformas Tá previsto Pra o lançamento Ser no dia 27 se não me engano Mas no Youtube Já tá andando bem Também Olha o nome da música Teimoso Ponduro Teimoso Ponduro Teimoso Ponduro Teimoso Ponduro E é o seguinte Essa canção É alguém que tá aqui também Nós fizemos essa canção Pra alguém que tá aqui também Na verdade Acho que ela é um pedacinho De cara Negrete Aqui É Não Eu me nego Ó Já que se manifestou Nós fizemos essa canção Nós fizemos essa canção Com o nosso amigo Negrete Ah é o Negrete É Porque todo mundo Tem um pouquinho De De Teimosia Né Sim Aquela Aquela pessoa que Não Vai por mim Que eu sei o que eu tô falando Sabe aquela pessoa Então Aí nós fizemos essa canção Pra ele Né Bruninho Sim sim Eu Bruninho Luiz Pinheiro E o nosso parceiro Gustavo Victor Alô Gu Tamo junto Sai ela aí Opa Sai ela aí Eita Vamos lá E aí Bruninho Bora Bora meu irmão Teimoso Ponduro Desejo maior Teimoso Ponduro Mais ou menos assim Se liga aí Mas é cabeça dura Viu Não escuta ninguém Só suas ideias Que fazem sentidas Dos outros Nenhum valor tem Mas é cabeça dura Viu Não escuta ninguém Além de ser muito teimoso Também é Ponduro Igual ele não tem Se liga Mas é cabeça dura Viu Não escuta ninguém Só suas ideias Que fazem sentidas Dos outros Nenhum valor tem Mas é cabeça dura Viu Não escuta ninguém Além de ser muito teimoso Também é Ponduro Igual ele não tem Ele é meu amigo Não tem tempo ruim É trabalhador É só falar de dinheiro Que o bicho pega Ele vira o terror Chega em casa Cansado Estressado E desliga o ventilador Fala esse povo é fogo Não sabe o quanto Essa conta custou Salvadinha Tá sempre restado Frustrado Impaciente Eita que cara teimoso Aonde é que vamos parar Com essa gente Ele já tá procurando Alguém só pra meter o caô Só pra não pagar a conta Que gastou Só pra não pagar a conta Se liga aí Pedim o dinheiro emprestado pra ele E ele me disse O dinheiro acabou Só pra não pagar a conta Que gastou Eu pedi uma carona emprestada pra ele E ele me disse Que o carro quebrou Só pra não pagar a conta Aí Bruninho Se liga Eu pedi um cartão emprestado pra ele Eu pedi um cartão emprestado pra ele E ele me disse O banco bloqueou Só pra não pagar a conta Que gastou Só pra não pagar a conta Que gastou Esse é o Teimoso Geral Muitos irão se identificar Na verdade né Ela vai ser lançada ainda Já foi lançada No Youtube No Youtube já foi lançada E ela vai estar no audiovisual também Olha aí Que bacana Que bacana Estamos aqui com o grupo Desejo Maior Diretamente de São Paulo Rapaziada que tá em Porto Alegre Chegou hoje E tem uma série de shows aí Hoje tem exportação né Tem agenda aí pra gente? Tem agenda aí? Tem agenda aí pra gente? Já já vamos passar aqui a agenda Porque hoje tem exportação Tem arena fazendinha Tem o pagode do Perica Também vai estar rolando Deixa eu pegar aqui a agenda Quero mandar um abraço também Pro Roberto né Pagodeando né Alô Roberto Tamo junto Roberto Esse cara é gente boa demais Gosto muito dele Tá aqui ó Entrevista na Ometro Hoje às 17 horas Hoje ainda tem entrevista Na rádio Gazeta 19h30 Envia a mão Porra Gazeta Hoje tem boteco exportação Grande show também Aqui na cidade de baixo Pertinho Amanhã Rádio Conceito Amanhã tem Arena Fazendinha Amanhã tem pagode do Perica Também hein Sarará O Marquinhos Meu parceiro Marquinhos Dia 15 Domingo Entrevista com os danados Comigo Aí Samba da Galeria Vai estar rolando também Esse vocês vão enlouquecer Esse é Esse hoje é um dos melhores Pagodes de Porto Alegre Samba da Galeria Samba da Galeria É um dos melhores pagodes de Porto Alegre Lota sem ter atração de fora O pessoal quando faz semanal O semanal é difícil Vai ali Daqui a pouco é outro grupo No mesmo domingo é outro grupo Eles giram bastante grupos E o público está fiel Abraço para o Beto O Beto Vocês vão conhecer ele amanhã Vocês vão pô cara Samba da Galeria é diferente Não que o Perica Não que o Exportação Não que o Fazendinha Não são Só que esse aqui Ele está num Sabe quando o pagode virou A proposta é outra Já está né O pagode virou E tem Espetinho JP também Também é outro Que legal O Explode também O Explode mesmo Teve Gabi Moura Teve Gabi Moura Deixou a gente na rua aí Gabi Moura Sabe quem é né Sim Fez The Voice também Gabi Moura Gabi Moura vem bem demais Dezessete horas e quarenta e dois minutos Leozinho Que delícia Curtir na rádio Nova Metrô Também tem a Josi Reis Alô Aê galerinha Pessoal aqui Se organizando Para ir no Pixote hoje Essa música é minha também Diz o Gustavo Vitor Ah o Gustavo Salve Gustavo Alô É ele aí ó Mandei um abraço para ele Gustavo Vitor Está aí ó O André também Nike Curtir na rádio Nova Metrô O que mais? Meus parceiros De composição Diz aí o Gustavo Vitor O Abraço para o Nando O Brex Sempre Amigos Os Sempre Amigos Curtindo a rádio aí Quem mais? Tem Manda um abraço aí para a rapaziada De Duque de Caxias Amo o Pixote Gente Pensa mais uma no Pixote aí Para a gente fazer o sorteio Do último ingresso aqui Quem mais? É Samba dos Nanados Está aí com a gente Hoje O G Samba da Galeria É muito bom É top Demais Samba da Galeria É diferenciado É O que mais? É... Essa tal Dalia Almeida Está mandando oi aqui para a gente Oi Que legal Presença ousada aqui com a gente também Abraço para o Nando MC Pinho com a gente Que legal gente Vamos lá O que que sai aí? Vamos fazer o último sorteio Para curtir Pixote Quero até agradecer ao Rui A Rani Alô Rui Pela parceria com a Nova Metrô Um grande evento aí Que a gente vem divulgando há dois anos E hoje vai estar rolando esse grande show Como eu falei Novo Estima Louca Sedução Bem à Vontade Pata de Urso Tem o Cazares lá também Vai estar bacana demais A espera acabou né gente A espera acabou Ih gente E já aproveitando para falar Que o Além do Samba Soltou a nota hoje né Que o evento foi adiado Com o Arlinginho e o Lucas Morato E vai ser Vai rolar uma nova data Já já Eles vão estar soltando a data Já já A gente vai começar os sorteios aqui O que que sai aí? Tem que ser mais difícil hein Começar pelo refrão Será que a galera sabe isso aqui ó Sobra o bicho Ninguém Te ama como eu Não dá pra suportar Essa barra de te ter Sem meu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esqueceu Ninguém Ninguém Te ama como eu Te ama como eu Não dá pra despassar Essa barra de viver Sem teu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esqueceu De repente a gente se perdeu Eu não sei como é que aconteceu Prego de surpresa Foi tão inocente Essa paixão Essa paixão é antiga Eu não pensei Que fosse me iludir Agora eu sei Foi por a maldade Que ela fez com a gente Ela decidiu entrar na relação Tentou levar de vez meu coração Mas o amor que sinto por você me despertou Agora a gente Agora a gente pode se encontrar Se você disser que vai voltar Pode ter certeza que Tudo mudou Ninguém Te ama como eu Não dá pra suportar Essa barra de viver Essa barra de viver Sem teu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esqueceu Ninguém Ninguém Te ama como eu Não dá pra suportar Essa barra de viver Sem teu corpo junto ao meu Eu não quero te perder Diz que nunca me esqueceu Tá aí Vamos aplaudir a rapaziada do Desejo Maior Grava esse nome aí, gente Grava esse nome Desejo Maior Rapaziada diferenciada, hein, Sarará? Coisa linda, hein? Que pegada, hein? Que pegada E a diferença É uma voz mais aguda Uma voz um pouquinho mais grave O contraste do grupo A rapaziada também tira a onda, velho Parabéns, viu? Parabéns aí a todos A questão é maravilhosa Vai sair aqui bem falado de Porto Alegre, hein? Vai sair bem falado de Porto Alegre aí Espero que dê tudo certo Mas chegando nesse clima aí Rapaziada vai gostar muito Já mostrei aqui Quem ganhou Foi a Josi Reis Vamos bater palmas Josi Reis Já mostrei aqui Ela que foi a primeira a responder A essa tal Da Lia Almeida respondeu Ninguém te ama como eu Mas o nome da música é Tão inocente E a Josi Reis Acertou Boa! E depois Essa tal de Lia Almeida Respondeu Tão inocente Mas a primeira a responder Foi a Josi Reis Vai curtir aí Ela curtiu de propósito Suel e Quequel Agora no último sábado Com a Rádio No Metrô Olha E hoje ela vai estar curtindo Pichote O Pichote O Novo Estima E o Louca Sedução Já trombaram já com o Pichote Algumas vezes? Nesses anos aí De desejo maior? É Fazia de boa, né? Festa de rádio E fazia bastante Lá no Pátio SP Que legal, cara Quando a gente fazia A festa Da 105 Pagode de desejo Na 105 A gente tinha o nosso pagode Na 105 E a banda lá Eu não sabia O Robinho É O Robinho é famoso, hein? O Robinho tá produzindo Vários também, né, cara? O Robinho tá produzindo Vários grupos Vários artistas É Fez pra vocês Bacana O Robinho tá voando 17 horas 48 minutos Abraço aí pra Karine Que tá curtindo A Rádio No Metrô Abraço pra Mandinha Poc Poc Pro Leozinho Climinha, hein? É, tá bacana, né? Eu tô com o fone aqui Eu não sei como é que tá chegando Pra vocês aí Pra mim tá maneiro Pra mim tá maneiro Aqui a rapaziada Muito bom Obrigado a Josi Reis Só chamar lá no 51980 228 228 Agora eu quero falar Sobre esse audiovisual Sobre esse novo trabalho Que vocês vão gravar Dia 20? É 20? Dia 22 22 Fala pra gente aí Um pouco desse projeto Por favor Então é É o nosso É o Pagode do Desejo 2.0, né, Negrete? Pagode do Desejo 2.0 É isso aí É Como nós dissemos Participação do Nosso padrinho Marquinho Sessação, né, Negrete? Isso Nego Branco O Krigor Ex-Cantor do Exalta E o Magrão Atual Cantor do Exalta Samba, né? Opa Magrão saiu também, né? Ex-Cantor do Exalta Saiu agora recentemente E tem uma Surpresa, né? Isso Vai ter uma participação Surpresa Que só quem For no dia No audiovisual Vai saber, hein, gente? Fique ligado aí Onde é que vai ser gravado? Vai ser gravado Num local chamado Ilha 360 Fica De costas Para a Represa Do Guarapiranga Você vê a Represa Todinha, assim Ao lado do Clube dos Servidores Públicos Um lugar lindo Maravilhoso Uma vista Maravilhosa Que maneiro E vem várias surpresas Tu falou que Vai ter regravação Ou vai ser tudo autoral? Sim, regravação Vai ser dos artistas Que irão participar, né? Das participações E é um trabalho Que nós estamos apostando Muito em composições nossas, né? Porque hoje você vê Que tá mais Tá difícil Dos grupos Gravarem música Tava mais aquele lance De regravação, né? E você não tava indo Nas suas mesmo, né? Às vezes dá a impressão Que tipo Não tem mais música Pra gravar, né, Bruninho? Sim Que todas Foram já Interpretadas Por vários e vários grupos A mesma música Foi interpretada Trinta vezes Por trinta grupos Tinha uma reunião agora Aqui em cima Antes de descer Às três horas Exatamente sobre isso Sobre questão de repertório Hoje A molecada Que tá na noite O show Vocês estão na noite Vocês sabem Que poucas vezes Pegam um de quarenta Na noite, né? Quarenta e cinco É mais os caras, né? A mulherada talvez não Tipo E se você não Se o grupo não acredita Nas músicas dele É difícil pra você Fazer alguém acreditar Exatamente Exatamente Então esse lado B aí Ele tá Hoje tá muito diferente, né? Eu sempre falei Com o Anderson Corrê Eu sou muito fã do Belo, né? Eu sempre falei Com o Anderson Corrê Pô, Anderson Bota figurino aí Ele quer? Figurino? É figurino Uma música O Belo tava em possibilidade De fazer show Em 2013 Ele lançou Valeu Esperar Trabalhou Abrigo Romance Rosa Vício E aí tinha figurino Ali no meio Eles nem sabem Então tipo Mas é que o público Também não pede, né? Então eu Uma pessoa pedindo figurino Não vai Então tem vários Lado B Que vão virar Vão morrer Lado B Porque Algumas voltam, né? Tipo Ligando os Fatos É uma música que O pessoal acha que é Do menos é mais A música, né? De tanto que Tão forte que foi Então Eles deram uma nova Identidade pra música Como se a música Fosse deles Melhor eu ir Também Melhor eu ir Ligando os Fatos Sonho de Amor Eu acho Sonho de Amor Eu acho Do nosso sentimento Que eles botaram ali Também Aquele título ali Eu acho que é o maior Bloco do YouTube Do YouTube Da história do YouTube O maior bloco De acesso Na verdade Assim Pra divulgar hoje Viralizar uma música Se tornou muito difícil Porque o público Hoje consome Muita informação E Pra você Um exemplo Você lança ali Uma música nova Pra aparecer no feed Da mesma pessoa Duas vezes É difícil É difícil Antigamente As rádios dominavam Aí Era aquela música No Brasil todo Então as principais Rádios tocavam E tinha um público Massa ouvindo Aí conseguia Se criar Fazer, né? Mais sucesso Hoje em dia Ficou mais difícil Mas eu acho que assim O que dá pra ver No Desejo Maior É um trabalho consolidado Que hoje Hoje é isso Daqui a pouco Vocês estouram o bloco Mas se não for consolidado Você já some Do mesmo jeito Que apareceu Por isso que é importante Vocês terem a essência De vocês Pra vocês conseguirem Manter o nível De qualidade de vocês Isso é muito importante As pessoas não estão Pensando nisso As pessoas estão pensando Em estourar uma música O telefone tocar O número sair De O número subir De valor De cachê Mas depois não consegue Manter aquilo O que fazer depois O que fazer depois Então se tu não tem Uma verdade Daqui a pouco Tu some Ainda bem Que esses dois grupos Que a gente sempre fala Que é o De propósito E o menos é mais Eles estão conseguindo Manter um alto nível De qualidade Um alto nível E falta só mais Agora acho que Estourar mais alguma música Vai me dando corda De um gaúcho Aqui o Gabrielzinho Gabrielzinho vai me dando corda Que estourou também Teve um vídeo do Neymar Eles estão trabalhando Com bastante intensidade Então a tendência É se manter Ali no mercado Isso aí Mandar um abraço Para o Kaique A gente encontrou ele aí Kaique Cantor de propósito Desejar sucesso Para ele Encontrei ele Antes da pandemia Eles iam gravar o DVD Inclusive fui com a minha mulher Lá ver o DVD Do Volpo Sereno Que foi Em janeiro de 2020 Foi janeiro de 2020 E o Kaique estava lá Ninguém dava nada Para o Kaique O Kaique estava lá comigo Com o Leandro Brito Estava no mesmo camarote Eu, o Leandro Brito Pagodeiro Todo mundo lá curtindo O DVD Que depois Que saiu no meio da pandemia Era Jogando em casa Participação do Bel Netinho Ludmila Tiaguinho E Tony Salles E E aí Kaique ali com a gente Tipo o cachê E agora É um dos maiores cachê Do nosso segmento É um dos maiores Isso não teve show Porque foi A gravação foi em janeiro E a pandemia foi em março Tipo Olha que louco isso Como é que tu imaginar Que durante a pandemia Todo mundo em casa O teu grupo ia estourar O audiovisual Foi um material Que eles entregaram Que o pessoal estava em casa Trabalharam com intensidade Souberam trabalhar Na verdade Fizeram até Um audiovisual Em cima de um prédio Foi uma live Eu acho Uma live Souberam trabalhar Fez o pessoal Acompanho há um tempo Já o trabalho deles De propósito Eu postei o CD deles Em 2015 É Menos é mais Eles vêm acreditando Já há um tempo E tiveram aí Essa Tiveram aí Essa Alavancada Agora Durante a pandemia Foi louco Muitos grupos Andaram bem Na pandemia As pessoas Estavam consumindo Muito conteúdo Que tinham um trabalho Bacana Inclusive o nosso Ele cresceu muito Na pandemia O nosso audiovisual As pessoas Estavam mais em casa Consumindo conteúdo Tinha muito engajamento As postagens Durante a pandemia Os stories Então eram Acho que Cinco Quatro vezes Maiores Do que Atualmente Fora Do período Agora que Praticamente Já está ali Naquele Graças a Deus Aquele pós-pandemia E deixa eu perguntar Para vocês O Alexandre Frota Foi o terror De vocês lá também Foi Acho que aqui Ele não veio não Aqui não Mas São Paulo Ainda não pegou Nós Mas temos Amigos lá Que os instrumentos Ficou Três casas de show Próximo Da onde Nós moramos Lá Ele fechou Tu sabia disso Ele chegava E tirava os instrumentos E não E chegava com a câmera Filmando Você sabe que Ele ia pegar a gente Porque Aí teve um grupo Do amigo nosso Que acabou tocando No dia Cancelou Cancelaram Aí não dava Para a gente ir Aí foi um outro Nosso lugar E ele Caraca Perderam os instrumentos Que loucura Eles entravam E tiravam os instrumentos Das pessoas Aí no sertanejo Ele não entrava Os pessoal com grana Não Só nos pagodes Dezessete horas Cinquenta e seis minutos Estamos aqui Com a rapaziada Do desejo maior Rapaziada boa De São Paulo Que Mandei o WhatsApp Já estou aguardando Meu ingresso Diz a Michele Ribeiro Beijo Melhor pagode de São Paulo Diz a Karine Que está curtindo A Rádio ao Metrô Gente Rapaziada tem mais uma entrevista Quais que ela são Tem Angel Que está aqui 10 por dia Em 2100 Coração Coisa aí linda Muito obrigado Obrigado viu gente Pela Pela companhia E você que está com a gente Eu queria pedir Antes da gente finalizar Fazer uma e voltar Para passar as redes sociais Pode ser Queria pedir para vocês O que for Tema livre aí com vocês Para a gente tirar a onda Que eu quero fazer um vídeo Para postar também no Instagram Bora lá WhatsApp da Rádio ao Metrô 51980-228-228 Essa aqui também É uma das canções De trabalho Desejo maior O nome dessa canção É para nunca mais amar Mais ou menos assim Ai Me dói no peito A saudade faz doer no coração Sabe que não tem jeito O coração só pede pra você voltar Já não dá mais viver assim Sofrendo desse jeito Vou pedir adeus Pra nunca mais amar Vem que tentei Sofri Chorei E a vida me levando Vou pedir adeus Pra nunca mais amar Eu não vou mais chorar por você Não quero mais viver de ilusão Eu não passo de um brinquedo em suas mãos Eu não vou mais chorar por você Não quero mais sentir essa dor Eu tô falando sério e você vai saber quem sou Eu não vou mais chorar por você Não quero mais viver de ilusão Eu não passo de um brinquedo em suas mãos Eu não vou mais chorar por você Não quero mais sentir essa dor Eu tô falando sério e você vai saber quem sou Pra nunca mais amar Isso aí, gente Essa tá no audiovisual, né? Essa é muito boa Essa tá no audiovisual Bruninho e Henrique Santos cantam demais Diz a Adriana Brito Alô, Adriana Alô, Adriana Beijão Josi Reis falando aqui que talento Tem o Zaka também, tá pedindo aí Canta na moral Opa, na moral Na moral É de vocês? É Que legal, cara Nossa, comente, trabalho Ó, nós vamos no Pepsi Diz a Lely Fraga aqui Que legal, que bacana Bom show pra rapaziada aí Que vai tá curtindo hoje O show do Pichote, né? E hoje tem exportação, né? Hoje tem exportação aí com a rapaziada Do Desejo Maior É verdade Ficam até segunda-feira Segunda-feira voltam Pra São Paulo sem esquecer a carteira dessa vez, né? Não, não Dessa vez o Bruninho vai amarrar na cintura, né? Dessa vez vai ter que colocar no colarinho aqui, ó Vai colar A moça falou Me peça o documento, por favor Fui pegar Cadê? Mas tudo por comprar um remédio pro nosso amigo Sim Porque ela estava na bolsa, a carteira Ele pediu pra comprar um remédio Eu tirei e depois deixei ele no carro Tá, e aí como é que funcionou essa parada do check-in? Deve que no carro O carro tava no aeroporto Não, tava na casa dele E mora longe? Foi Guarulhos? O cunhado dele Alô, Binho Obrigado, Binho O cunhado dele trouxe de moto Se fosse de carro, daria mais ou menos uma hora e meia Por causa do trânsito É, com Goiás? A sorte que o cunhado dele foi de moto Estávamos longe De moto, acho que demorou 20 minutos Que loucura, hein? Não perde E mais sorte ainda de ter conseguido o voo logo na sequência, né? Ah, vocês perderam o voo? Ele perdeu o voo Ah, tu perdeu Nós estávamos sem ele Ah, cara, velho Não sabia dessa parte Não sabia dessa parte Conseguimos realocá-lo no voo seguinte Quando nós fomos embarcar Nós avisamos pro cara que... Antes da gente entrar na aeronave Aí... Aí... Aí nós entramos no avião e fomos Aí esse cara que nós avisamos Ele... O Bruninho chegou nele pra conversar Ele falou, não O pessoal lá já falou e tal Ah, que legal, hein? Ele falou, bom, o coritiano que falou Eu falei, foi No caso, o Negrete Não, não Não, não Acho que foi o Luiz Pinheiro, né? Aí não sabe Que legal, cara Que legal Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Desejar sucesso pra vocês Parabéns pela qualidade Que time, hein? Que time, parabéns mesmo Que Porto Alegre Seja o que vocês estão esperando Porque Porto Alegre quando gosta de um grupo Aqui tá o Adriano Não me deixa mentir Tem grupos aqui que saem com o fã-clube Eu costumo falar isso também, né? Agora o Camisa 10 é o mais recente Camisa 10 tá saindo com dois fã-clubes aqui de Porto Alegre Tem o Sudário também Que é um artista aqui de Minas Gerais Canta muito, né? Também tá com o fã-clube em Gravataí Tá com o fã-clube aqui em Porto Alegre E é isso Acho que é agora, junho, né? É junho Ele já veio em novembro O Sudário Não, ele veio em dezembro Ele veio em fevereiro E agora em junho ele tá aí Então tipo Menos de meio ano Ele já veio três vezes E isso é O pessoal querendo trazer, né? O Renato da Rocinha tava aqui mês passado Vai tá mês que vem de novo Tava na Saldanha Vai tá aqui na mesma rua praticamente Vai ser na casa do Gaúcho Hoje não Vamos fazer uma pergunta pra Julinha? Vai lá Ela tá aí? Hoje são dois vocalistas A gente tem um ouvinte aqui A Julinha Alô, Julinha Te amo A gente posta o vídeo aqui, né? Posta a música dela Pega e vem assim Meu número Então vou botar a câmera aqui Hoje tem dois Tem o número, ô Julinha? Eu sou vocalista Tem o número aí, ô Julinha? Olha aí Tá te vendo aí, ó Tá te vendo, a Julinha Tá boa É casado, né? O cara é casado, né? O povo fica difícil, né? Alô, Julinha Pô, a gente toca aqui o Ansiedade É Júnior o vocalista do Ansiedade? Juninho Que é o Juninho, né? Juninho Ela é apaixonada pelo Juninho O Juninho Eles iam descer agora mês que vem Mas ele tá com um problema na voz também, né? Rapaziada, vai tá Vai tá reagendando essa descida O grupo Ansiedade Abraço aí pra rapaziada Pro Fábio Pra toda a turma aí do grupo Ansiedade Som lindo Leozinho Que delícia Gente, daqui a pouco Eles vão pra Via Mão Não é perto, hein? 19h30 É o Cássio que tá fazendo a entrevista lá? Nenê Nenê, o Cássio Abraço Não tá mais na caseta? Não, o Cássio Abraço pro Nenê Então, boa entrevista aí, viu Nenê? Rapaziada, manda muito Que legal aí Que vocês vão estar recebendo O grupo Desejo Maior E logo, logo Vão estar em Porto Alegre de novo aí Quando vim Já vem com esse lançamento Do novo audiovisual Se Deus quiser Já estamos ansiosos, né? Exportação é hoje ou amanhã? A gente tá perguntando aqui Exportação é hoje Vai lá pra exportação Exportação é hoje Participação com o Samba Lelê Participação com o Samba Lelê O Samba Lelê que trouxe o Renato da Rocinha A partir da 1h Então corra pra lá Então tá aí, gente É... Já comeram... Não comeram churrasco gaúcho ainda, né? Não, ainda não O Adriano acho que vai armar pra vocês aí, né? Aí, Adriano Com o Chico e o Pato Bora, Adriano Bora, Adriano Não tem como vir e não ter, né? Com o Samba... Com o Tia Samba, vocês desceram? Não Não? São Luís Desceu? É, fizeram show aqui? Fizeram com dois só Mas já vinha mais pra passear Ah, entendi Vinha mais pra passear, diz ele Gastar moeda É Tá aí, gente Domingo é galeria? É, tem Domingo é galeria Vocês vão encontrar eles Olha, o pessoal perguntando de vocês Olha aí, viu? Já vai pensando no tom aí de namoral Pra gente finalizar Que tem mais pedidos de namoral aqui, viu? Fechou Que dia vocês vão estar na exportação? Vão estar hoje O domingo é na galeria Amanhã Amanhã tem fazendinha? Amanhã tem fazendinha Que fazendinha? Zona Norte Lá na Baltasar Então fazendinha amanhã Com o Desejo Maior Música top Fogo no colchão de vocês? Fogo no colchão Estão pedindo aqui O pessoal tá aí pedindo todas É Gente Será no DVD Ó, tocaram poucas vezes Poucas vezes porque ela vai estar nesse audiovisual Vai ser um lançamento inédito, né? Da música Então tá aí E já tem pedido Significa que a música Mas no pagode também O pessoal pede Mais uma sua, né Luiz? Eu tô nessa aí, Bruninho? Bruninho Chamego e Luiz Pinheiro Ah é? Que legal Vamos derrubar o Luiz, pô? Coloca aí Gente Dia 22 então Gravação do novo audiovisual Krigor, Magrão, Nego Branco E Marquinhos Sensação E Marquinhos Sensação E atração surpresa E uma atração surpresa O ingresso tá rolando já lá pro pessoal comprar Já lá Então tá Então vai tá daquele jeito Marquinhos Sensação Faz tempo que a gente não vê o Marquinhos Sensação Faz tempo que ele não desce o Marquinhos, né? É, última vez O Marquinhos tava descendo direto Última vez foi um pelador, se não me engano É Teve o DVD do Netinho de Paula que ele desceu Isso Exatamente Ah, verdade Ah, ele tava aí no dia da Alessia Pô, legal Perfeito Gosto muito, né? Gosto muito do... Ele é o chatão preferido da noite, né? Abraço, Marquinhos Sensação Gênio Abraço A lenda Agora são 18 horas e 6 minutos Pra seguir Desejo Maior É só botar Arroba Desejo Maior Ou Grupo Desejo Maior? Grupo Desejo Maior Grupo Desejo Maior Parabéns pelo Instagram Aparece toda, né? A fotinha toda igual de todo mundo Rapaziada, bem organizada Padrãozinho Padrãozinho Gente, obrigado aí a você Vai ficar com vocês Eu vou botar a câmera em vocês Quero agradecer ao Emizaca Que tá curtindo a gente Karine também tá curtindo a Rádio Metrô Hoje não vou Mas na galeria eu vou curtir esse som deles aí, ó Josi Reis Ela vai ir no... Logicamente vai ir no Pichote hoje Então ela vai ir domingo Na galeria curtir o Desejo Maior Coisa linda Ok? Era isso? Recadinha é isso, né? Olha aí, ó A partir das 19 horas na galeria Eles vão fazer a abertura Daqui a pouco, né? Do projeto Então só chegar lá Domingo Domingo Assiste O jogo do Inter é amanhã? É amanhã É amanhã, às 19 horas Você não ia falar e assistir a vitória do Corinthians em cima do Inter e depois partir Vamos de música que é melhor Vamos de música Ô cara, eu te falei, tu joga segunda É, tu joga segunda Contra o... Não, não, não Respeita o A, né? Respeita Acho que é Ituano o nome do time que eu vou jogar contra, sabe? Nem sei o nome do time que a gente vai jogar contra Gente, finalizando por aqui Obrigado, vamos de Desejo Maior Tamo junto, tamo junto Antes da gente finalizar com essa canção Quero mandar um abraço pra todos os ouvintes Tá presente na rádio Todos os nossos fãs de São Paulo Obrigado pelo carinho A todos vocês da Nova Metrô Obrigado, gente Obrigado, obrigado Karina e Ticianelli Te amo, meu amor Tamo junto Essa canção aqui é música de Claudemir Rastafari Ganhamos esse grande presentão dele O nome da canção é Namoral Vou ensinar um refrãozinho assim, ó Tem que ficar na moral Namorar, namoral Pra manter a moral Namoral, namoral Tem que ficar na moral Namorar, namoral Pra manter a moral Namoral, namoral Tem que ficar na moral Namorar, namoral Pra manter a moral Namoral, namoral Namorar, namoral Pra manter a moral Se liga aí Se fosse só nós dois Ah, sem nenhum problema Mas eu não sou assim Não estou fazendo cena Queria até me ver Eu? Com toda essa coragem Mas eu não acho certo É muita sacanagem Eu não quero ser o seu motivo Pra sair chutando um balde Tô preservando a nossa integridade Hoje em dia tá rolando muito brinde por aí Toda hora tem um detetive virtual Pra não me envolver Eu tive até que te excluir Depois daquela série Comentário tá geral Fulano pegou Mentira, eu não peguei Falaram com o mil doce Que eu nunca provei Fulano pegou Mentira, eu só belisquei Não posso, não posso Falar que peguei Peguei Tem que ficar na moral Namorar, namoral Pra manter a moral Namoral, namoral Tem que ficar na moral Namorar, namoral Tem que ficar na moral Namorar, namoral Pra manter a moral Pesejo na nossa metrô Tem que ficar na moral Namorar, namoral Pra manter a moral Namorar, namoral Tem que ficar na moral Pra manter a moral Namorar, namoral Tem que ficar na moral Pra manter a moral Namorar, namoral Tem que ficar na moral Namorar, namoral Pra manter a moral Namoral, namoral É isso aí, gente É isso aí, Riqui Alô, Bruninho Alô, Manu Papai te ama, hein Quero deixar um abraço aqui Alô, Joy Prito Te amo, meu amor Namoral Esse é o grupo Desejo Maior Aqui na rádio Nova Metrô Gente, obrigado a você que tá aí do outro lado Parabéns aqui pra rapaziada Obrigado, obrigado, obrigado Que liguei Abraço aqui, Lely Cantei muito Karine também tá com a gente Desejo Maior, os melhores Obrigado pela companhia, a gente vai tirar uma foto Daqui a pouco eu tô de volta Com meu amigo Sarará pra finalizar o programa Deixa eu pegar o som aqui Dessa rapaziada que toca na programação Da Nova Metrô Inclusive quero avisar Que eles vão estar voltando para São Paulo Segunda-feira tem show já próximo final de semana Já, já É o DVD, né Semana... Pô, verdade, cara Essa semana é uma semana intensa Graças a Deus 22 é domingo? Domingo Pô, gravação é domingo, gente A gente achando que tava longe É domingo já a gravação Inclusive a gente quer deixar Quer deixar o convite pra vocês aqui, pô Pô Quando vocês forem em São Paulo Vocês aparecerem lá Com certeza Vamos lá de som, gente Já, já A gente tá de volta Bora Fala meu povo Rick Santos aqui falando E nós do Grupo Desenço